Nana, neném, a cuca vem pegar. Papai foi para a roça. Mamãe, foi passear. Nana, neném, que é a cuca. Neném, a cuca vem pegar. Vem, vem pegar. Papai foi para a roça e a mamãe foi passear. Mamãe foi passear. Nana, neném, a cuca vem pegar. Papai foi para a roça. Mamãe foi passear. Tem horas que você precisa de um café pilão. Mamãe. Um café mais gostoso e mais encorpado. Pilão. O café...